Localizado no sul do estado de São Paulo, entre os municípios de Afiaí e Poranga, está o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, popularmente conhecido como Petar. Aqui encontra-se uma das maiores extensões preservadas de Mata Atlântica original, além de ter o maior pórtico de cavernas do mundo, com mais de 215 metros. Vamos conhecer um pouco mais desse paraíso? O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira foi criado por um decreto em 1958. Após os anos 90, tornou-se um dos principais locais do Brasil para a prática de esportes de aventura, atividades de educação ambiental e observação da natureza. Com seus 35 mil hectares, encontra-se no Petar uma fauna e uma flora muito rica, mas, sem dúvida, o que atrai os visitantes são as cavernas. Um grupo de nove estudantes de Engenharia Florestal da ISAUC, orientados pela professora Tereza Cristina Magro, do Departamento de Ciências Florestais, está desenvolvendo um projeto para a recuperação da trilha do Portal da Casa de Pedra. Trilha que dá acesso ao maior portal de caverna do mundo. Mas, antes de acompanhar este incrível trabalho, vamos conhecer um pouco da história do Sr. Antônio Modesto, que trabalha no parque há mais de 30 anos. Estamos no maior portal de cavernas do mundo, localizado aqui no Petar com mais de 215 metros de altura. E ao meu lado está ele, o Sr. Antônio. Sr. Antônio, eu queria que você falasse onde a gente está no momento. Então, a gente está no Portal da Caverna Casa de Pedra. Na Casa de Pedra. Isso. O Sr. Antônio, que trabalha há 30 anos aqui no Petar, já foi gestor por duas ocasiões e hoje trabalha na recepção dos estudantes, dos visitantes aqui do Petar. Eu queria que você falasse para a gente, Sr. Antônio, algumas histórias do Petar, a sua história de vida aqui, onde que tudo começou. Então, eu cheguei no ano de 1986. Está fazendo 30 anos que eu sou funcionário aqui no Petar. E eu vim para a demarcação física da unidade de conservação. E estou até hoje. E hoje o Sr. faz especificamente o quê? Hoje eu faço um trabalho de encarregatura da visitação pública. Um programa de uso público. Um dos programas que o Petar tem em sua gestão. O Sr. conhece o Petar, então, com uma palma de sua mão? Sim, com tanto tempo. É obrigação até da gente conhecer, porque não tem como não conhecer com tanto tempo. Nós fizemos uma caminhada de mais de duas horas em uma trilha para chegar aqui até o maior portal de cavernas do mundo. Eu queria que você falasse um pouco desse trajeto que a gente fez, algumas dificuldades encontradas. O que o Sr. conhece desse trajeto que a gente fez tanto? Sim, é um trajeto difícil. É um trajeto que não é para todos os visitantes. O visitante que vem para cá é um visitante já acostumado a caminhadas. É um trajeto que tem que ser melhorado, para dar condições de mais pessoas virem aqui conhecer essa beleza que está aqui atrás de nós. Além do portal aqui dessa caverna, quais outros locais interessantes para visitar aqui dentro do Petar? Então, tem os outros núcleos. Tem o núcleo Santana, o núcleo Santana que é o mais visitado hoje, porque ele atende um público comum. Vêm famílias, vêm espeleólogos, vem toda a gama de visitantes para essa caverna. E tem o núcleo Caboclos, que é um núcleo mais específico também, porque ele fica no centro do parque. É uma área mais rústica, mais rústica, assim, a gente pode falar. E lá se encontram cavernas muito bonitas também. Uma delas é a Tememina, que é aberta à visitação hoje. No meu ponto de vista, muito bonita. E é muito legal lá, porque além de você, no final da caminhada, você ter aquela beleza que é a caverna, a trilha é muito bonita. O trajeto que é feito até ela é muito bonito. Já é um atrativo. Como aqui também, é como aqui. A gente fez uma caminhada e a gente encontra uma beleza muito interessante no trajeto. Eu queria que você contasse também um pouco da sensação de trabalhar no Petar, de uma das maiores matas atlânticas originais do mundo. Eu queria que você falasse a sensação de trabalhar aqui há 30 anos. É tão interessante que eu estou há 30 anos, né? Sim. Eu acredito que se eu não gostasse, eu já teria saído há muito tempo. Mas é uma vida aqui, né? O senhor é apaixonado pelo Petar? Apaixonado. Como diz as pessoas, eu bebi dessa água e nunca mais saí daqui. O interessante é que o Petar existe há 58 anos e mais da metade o senhor já viveu aqui. Com certeza. O senhor pretende, mais pra frente, continuar aqui até o final da sua vida? É, eu dou. Falta pouco tempo pra me aposentar, mas se a Fundação Florestal, que é a gestora dos barcos no estado de São Paulo, me tolerar mais um pouco, eu continuo. Sou funcionário dela, eu continuo. Se o Antônio mudasse, eu queria que o senhor falasse o que o senhor acha que falta aqui de estrutura, quais melhorias poderiam ser feitas aqui no Petar? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Essa colaboração que a gente tem com os estudantes de universidade, dando opinião e até colocando a mão na massa como a gente está acontecendo, é muito interessante. Embora, por exemplo, eu acredito que esse apoio poderia vir mais constante. nós temos tido apoio. Algumas universidades elas vêm, mas é de vez em quando. Eu acho que se elas viessem mais, além do enriquecimento do ensino pra elas, pra nós seria muito interessante. O mais interessante de tudo isso, eu e o Fábio, a gente fez essa caminhada até aqui o maior portal de cavernas do mundo. E, pra ser sincero, a gente sofreu bastante, principalmente eu, o seu Antônio, que está com mais de 60 anos, sofreu menos do que a gente, ia puxando a gente, incentivando, mas acho que quando chega aqui não tem preço que pague isso, porque é a coisa mais linda do mundo. Acho que duas, quatro, cinco horas pra ver isso vale a pena, né? Sim, sim. Eu costumo falar pros visitantes e pra todos que me acompanham até aqui, que aqui a gente se sente uma formiguinha, né? É, nessa imensidão toda aí. Após conhecer um pouco mais sobre o PETAR, conversamos com a professora Tereza Cristina Magro, que explicou o propósito do trabalho de extensão que vem desenvolvendo na trilha do portal da Casa de Pedra. Nos últimos dois anos, eu dei aula prática da disciplina Manejo de Áreas Protegidas aqui no PETAR. E parte do trabalho prático deles era fazer propostas pra recuperação de uma trilha. A gente entregou os relatórios pro parque, né? E um grupo de estudantes do primeiro ano, o ano passado, eles me procuraram porque eles queriam implantar as sugestões dos alunos. Então, extremamente motivados, entusiasmados. A gente resolveu pegar o que o pessoal do quarto ano fez e transformar num projeto de extensão. A gente está trabalhando numa única trilha, porque o parque tem uma série de atrativos, né? A gente está trabalhando na trilha do portal da Casa de Pedra. É uma caverna que você percorre uma montanha. Então, você tem o portal, aí tem a caverna, assim, grande, e o rio passando embaixo. E são cerca de três quilômetros e se sai do outro lado da montanha. Mas pra acessar o início dessa caverna, tem uma trilha de cinco quilômetros e trezentos metros. E ela está bem... Ela está bem... Alguns trechos estão bem estragados, né? Estão bem deteriorados. E a gente tem alguns passos, né? Que a gente seguiu pra fazer a recuperação. O primeiro passo foi pegar os pontos de GPS, né? Da trilha e plotar num mapa de curva de nível. E aí, o Yuri, que é uma pessoa que foi meu orientado no mestrado, e do professor Silvio Ferraz, ele pegou uma modelagem e eu falei pra ele, olha, Yuri, até 10% a trilha é boa. De 10% a 20% a trilha é mediana. Acima de 20% a gente tem que evitar, porque tem erosão. E ele fez uma modelagem mostrando um novo traçado pros trechos críticos. Aqui a gente está numa área que a declividade natural do terreno é muito alta, 30%, 40%, às vezes até mais do que isso. E a declividade da rampa, da trilha, acompanha a declividade do terreno. Isso é ruim, tanto causando erosão, né? A drenagem fica muito concentrada, quanto pro próprio turista. A gente gera rampas acima de 20%. Então, o que a gente fez foi um escritório com sistemas de informação geográfica, né? Pegar indicadores de alguns trechos de 50 metros da rampa, que estão em colorido. E os trechos em vermelho, que são aqueles muito críticos, onde a gente tem a declividade da rampa maior que 20%, que é onde a gente está aqui nesse momento, por exemplo, nesse trecho da rampa. Nesses trechos, o que a gente faz é realocar, a proposta é de realocar um trecho em nível, acompanhando em torno de 15%. Com a ajuda sempre do assunto, com uma pessoa que a gente vai guiando na frente, e abrindo a trilha, abrindo a picada nova. Os estudantes estão trabalhando em trechos medianos e fazendo canais de drenagem, enquanto outro grupo de estudantes está abrindo um novo traçado nos pontos críticos. Uma estudante de engenharia florestal demonstra, na prática, o trabalho desenvolvido por eles na recuperação da trilha. O ideal de uma trilha, uma trilha ideal seria que a porcentagem de declividade nunca passasse de 10%. Mas, como essa trilha não foi totalmente planejada antes de ser aberta, essa trilha possui. Para a gente saber quanto é a declividade, a gente usa esse aparelho aqui, a declividade da trilha não pode ser maior do que metade da declividade do barranco. Então, agora, vendo a trilha, para saber se não é superior à metade, ajeito o nível 20, mais ou menos, ou seja, não estaria na declividade ideal. Então, por causa disso também, a água acaba, quando chove, acaba arrastando muita coisa, descobrindo pedras, deixando a trilha bem mais lisa. Por isso, a gente faz essas drenagens para tentar conter a água e deixar a vida útil da trilha maior. O PETAR tem uma característica muito interessante, que é que ele tem muitos monitores ambientais aqui que levam o pessoal para a caverna. Então, eles mesmos já fazem o trabalho de recuperação das trilhas. Então, se a gente pensasse que já tem um grupo de pessoas aqui trabalhando com isso, não teria uma grande relevância. O diferencial que tem esse grupo é que a gente não está só recuperando um traçado que já existe. A gente está propondo um novo traçado para evitar a erosão. E a importância, ela é enorme. Se a gente olhar aqui, por exemplo, o parque é cheio de nascentes. Tem esses canos que puxam água para a comunidade que está lá embaixo, para as casas. O alojamento que está aqui do lado, a gente também bebe da água desses rios. Então, a importância é enorme no sentido de que trilhas mal desenhadas, elas provocam erosão. E conforme os visitantes passam, ainda mais sempre com roupa molhada porque entrou na caverna, vai deteriorando o caminho. É como uma estrada mal traçada. Não passa mais carro, então, uma trilha mal traçada, as pessoas não conseguem apreciar o ambiente. Vocês andaram com a gente ontem na trilha, vocês viram uma dificuldade. E a gente só está conseguindo fazer isso graças ao empenho de algumas pessoas da Fundação Florestal. Uma das pessoas é a Kátia Piciota, ela é responsável pelos planos de manejo. A gente, na Exalc, nós ajudamos a fazer o plano de manejo desse parque, então, cinco, seis anos atrás, eu já percorri todas as trilhas quase. E o administrador. O administrador também foi um ponto principal para a gente estar trabalhando. E ajudou bastante a gente a efetivar o trabalho. Uma coisa é você ter um mapa, você trabalha com o sistema de informação geográfica, você tem imagem de satélite, faz um modelo super bonito. Aqui vai ser passar a nova trilha, por exemplo. Imagina que meus dedos são as curvas de nível, né? Quando você faz uma trilha, você não pode simplesmente ir cortando as curvas de nível, isso vai dar uma declividade muito grande, considerando, no caso da gente, que a cada 40 metros, vem ser 20 metros. Então, o ideal é você fazer um traçado mais suave. Fizemos isso no mapa. Quando você chega no campo, tem brota, tem granito. Imagina, você fez um traçado, aí você chega num lugar como esse. O que você faz? Tem que voltar, procurar um novo traçado. Então, esses são os maiores desafios para a gente. Essa é uma atividade importante, porque uma das funções das unidades de conservação é servir em escolas. Então, aprender a planejar o manejo de áreas naturais protegidas. E essa atividade, para nós, é importante, porque você tem toda a questão do conhecimento técnico gerado para os alunos e tem um resultado prático para a unidade, que é uma trilha com um traçado mais adequado, que gera menos esforço físico para os visitantes. Então, é muito importante para a unidade isso, porque ela traz um benefício duplo, tanto para os alunos que estão no campo, aprendendo na prática como que funciona o manejo de uma trilha. E para a unidade, que tem como resultado uma trilha mais adequada, com um traçado mais moderado, que gere menos cansaço, menos esforço, até menos riscos para a própria visitação. Então, é um resultado muito positivo para a unidade. Ele também explicou quais são os principais desafios na gestão de unidades de conservação e do PETAR para a próxima década. Acho que o principal desafio nesse sentido seria como conciliar essa questão do desenvolvimento regional com as unidades de conservação. Porque, além da unidade de conservação em si, no caso das de proteção integral, elas têm a zona de amortecimento, que é uma área que serve para minimizar possíveis impactos gerados para as unidades de conservação, que acaba tendo alguns regramentos específicos. E isso gera um conflito grande com o setor produtivo. Então, acho que o principal desafio nos próximos anos é a implantação dos planos de manejo nas unidades de conservação, conciliar esse uso na zona de amortecimento de uma forma racional, para que possa ter toda a questão produtiva envolvida, mas que essa produção não venha a impactar o que a unidade conserva, os seus atributos. Quanto ao PETAR, é uma unidade extremamente importante aqui para a região do Alto Vale do Ribeira, que recebe aí 50 mil pessoas por ano, praticamente, e é uma demanda que vem crescendo anualmente. Então, é conciliar toda essa demanda de visitação pública com a conservação da unidade. Então, a gente sofre algumas pressões por questões de licenciamento ambiental, questão minerária, a própria atividade turística, se ela não for bem planejada, se ela não for bem manejada, ela é uma atividade que pode ter um potencial de causar impactos na unidade. e como utilizar isso de maneira racional, fazendo com que a unidade seja boa para a conservação e para a comunidade também. Acho que esse é, talvez, o principal desafio das unidades, é ter esse manejo adequado com o nosso ambiente. A estudante Yasmin Hess e o estudante Tobias Miller falaram sobre o trabalho desenvolvido e a importância da experiência adquirida na recuperação da trilha. A gente está fazendo a revitalização da trilha da Casa de Pedra e, nisso, a gente está fazendo várias drenagens e contenção da água da chuva para que não ocorra erosão, principalmente áreas mais declivosas. Nós também estamos abrindo maior o traçado da trilha para que fique melhor para os turistas. e estamos também fazendo alguns retraçados para que a trilha fique menos declivosa e tenha mais acesso para vários tipos de turistas. É muito importante para preservar o próprio parque e ter um uso correto das trilhas. Uma das partes que a gente está fazendo, que são as drenagens, é para não erodir muito o solo. Tudo isso causa um impacto muito grande. E para ficar aberto ao público, para ter um uso por várias pessoas, só que de maneira correta para não estragar o meio ambiente. Nossa, é muito boa, é uma oportunidade muito grande. A gente fica muito feliz, principalmente pelo objetivo desse retraçado da trilha, que é cada vez mais as pessoas virem conhecer aqui o petar e, dessa maneira, começar a gostar da natureza e querer conservar e preservar ela. Quanto mais as pessoas conhecem, mais elas vão começar a gostar e querer preservar. Uma experiência muito boa, até pela área do meu curso, para conhecer um pouco as áreas diferentes que tem. E, não sei, acho que para a formação profissional eu vejo mais como uma área que eu posso atuar e eu gosto bastante, particularmente. Eu acho bem gratificante você trabalhar diretamente com o meio ambiente e poder fazer um lugar acessível a todos, porque tem muita gente que não conhece, nunca foi, às vezes, para uma floresta e, às vezes, é meio difícil mesmo alguns lugares de acessar. A própria Casa de Pedra, o portal da Casa de Pedra, é um lugar muito bonito, só que o acesso dele é meio difícil. Então, tornar isso acessível para as outras pessoas eu acho muito importante. Nos últimos anos, eu dediquei muito do meu tempo aos projetos de pesquisa. Quando eu comecei minha carreira, eu me dediquei muito à graduação. Depois, pelas exigências CAP, CNPq, a gente se direciona para pesquisa e eu percebi que eu estava formando poucas pessoas que pudessem trabalhar com manejo de unidades de conservação. Então, esse grupo foi meio assim, nossa, eu preciso voltar para formar pessoas na graduação. Então, a minha sensação é que vai ter mais gente querendo trabalhar com essa área porque são alunos do segundo ano super entusiasmados e não é um entusiasmo só na trilha. Eles acordam seis da manhã, preparam um café, eu levanto o café e já está pronto. Então, é uma sensação revigorante no sentido de que se eu me aposento, eu estou formando pessoas para trabalhar com essa área. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto